Música Senhor, tu és a luz do meu viver Meu caminho certo, meu lugar seguro A tua palavra em mim quero fazer valer Senhor, cumpra em mim o teu querer Mesmo nos momentos de tristeza e dor Sinto o teu grande amor De boas vozes eu sei que passarei Mas vitórias em teu nome alcançarei Por isso em teu caminho viverei Te agradeço, Jesus Te agradeço, Jesus Por me segurar nos braços Quando eu não tenho forças pra caminhar Te agradeço, Jesus Te agradeço, Jesus Por sempre estar presente em minha vida Eita Deus maravilhoso, Deus Santo, Deus Lindo Bom dia, povo de Deus Bom dia, terça-feira 29 de agosto Eita glória Glória, glória, glória Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Te agradecemos, Jesus Por essa viagem maravilhosa Por esse dia abençoado É isso Estarmos aqui compartilhando com vocês A grandeza A grandeza desse Pai maravilhoso E queremos agradecer a todos Que oraram por nós Que Deus venha abençoar cada um E que esse dia Sejam repleto Sejam repleto Repleto Da presença de Deus E tudo que você almeja Nesse dia Creia Porque Deus é fiel Para fazer E aquilo que ele começou Ele vai cumprir Ele vai concluir Então, bom dia, bom dia E agradeça a Jesus Bom dia, pastor Bom dia, povo de Deus Nós chegamos ontem à noite Por volta de 10 da noite 22 horas Chegamos de Salvador, Bahia Foi uma festa maravilhosa A glória de Deus O culto que realizamos lá Com irmãos que vieram De várias partes da Bahia Até de Sergipe Vem uma equipe grande de Sergipe Depois no transcorrido Do culto lá A gente vai falar O nome das pessoas Trouxemos muitos presentes Quero agradecer a cada amigo De cada um A demonstração de carinho Da igreja Pão da vida à distância Conhecemos Adileus A invenção pessoalmente Pense Inclusive ganhamos Uma camisa Duas camisas iguais Para a gente Para fazer o programa Porque ainda está Guardado nas malas A pastora tirou Só esses dois aqui Foi presente O casal Pastor Chico Pastor Jossanetti Foi presente Da família Pão da vida Igreja botou aqui Igreja Pão da vida Salvador Está vendo aí E aqui também Muito parecido Com o que Milena me deu Lá de Recife É O mesmo mapa Porque eu tirei da caixa Para chegar aqui Nós ganhamos muitas outras ovelhinhas Depois vamos mostrar para vocês Muitos presentes Carinhosos Glória a Deus Olha aqui A pastora É um casalzinho Glória a Deus E Nós ficamos felizes Irmãos Porque A gente percebe Que a igreja Abraçou O pastor Chico Chagas A pastora Jossanetti E a nossa A nossa ideia De passar para eles Através dessas pelúcias De ovelhinhas O nosso carinho Por cada uma das nossas ovelhinhas E isso graças a Deus Tem refletido Por onde quer que a gente passe Por onde quer que a gente passe A gente ganha ovelhinhas Estão aumentando A cada dia Os mimos Os carinhos Dos irmãos O pastor Antônio César A pastora Carla Que assim como Na semana passada O pastor Jais A pastora Lília Com a igreja de Blumenau Por onde a gente passa né pastor Recebeu a gente Com tanto amor Lá em Blumenau As criancinhas É Botaram a mascarazinha De ovelhas E vieram homenagear a nós E nós ficamos felizes Ficamos felizes Porque Especialmente Porque Deus Nos deu o prazer De ganharmos Doze almas Doze almas para Jesus Em Salvador Bahia É o sinal que a igreja Chegou para ficar É Está uma maravilha a igreja Na direção do pastor Antônio César Da pastora Carla E nós estamos muito felizes Gratos Queremos aqui deixar O nosso abraço carinhoso E por incrível que pareça Para a glória de Deus O pastor conseguiu falar com todos É atende todo mundo Começou pela manhã E foi benção Benção Ficou ninguém sem ser atendido Para a glória de Deus O pessoal de salvadores Que estavam lá Todos passaram por nós Para a glória de Deus Era umas oito e quinze Gratidão Então aqui pai Eu quero uma confirmação Eu quero uma confirmação Que essa obra está chegando a Salvador E que o Senhor vai fazer milagres e maravilhas em Salvador Irmãos Irmãos Quando eu cheguei Irmãos Deus abriu as portas Deus abriu as portas para mim Para levar Foi Através da sua voz Estas pregações Por Deus Para me tirar do suicídio Eu estava à beira da morte Com a irmã Na Paula Foi uma das que testemunhou Dizendo eu já tinha planejado tudo para me matar Mas eu louvo a Deus por isso Porque nessa trajetória O pastor Chico tem sido usado com a pastora Joa Sanete Para mudar a vida de muitas pessoas Muitas pessoas disseram que estavam à beira da morte Muitas pessoas disseram que estavam deprimidas Tristes Desiludidas E Deus Com mão forte As tirou dessa situação Meu Deus Isso não tem preço E nós queremos agradecer a Deus Porque a nossa gratidão a Deus Ela está acima de qualquer coisa Aleluia Primeiro o reconhecimento de que é Ele que faz Verdade Tudo para Ele É Deus que faz irmãos É Deus Os irmãos vão lá Foram lá Para conhecer o pastor Onde a gente vai assim Todas as igrejas que a gente visita É esse carinho É esse amor Muitas fotos Todo mundo tirou foto O pastor fez questão de tirar fotos com todo mundo Brincando com as pessoas Muitas pessoas trouxeram fotografias Para me orar Orei Sabe Trouxeram o azeite para me orar Orei Com o maior carinho Atendendo a todos com amor Mas eu sei que elas me buscam E buscam A pastora Porque vem Deus em nós Vem a manifestação do poder de Deus Operando tantas curas Tantas maravilhas Através das nossas vidas Mas uma coisa eu sei Eu sei que elas sabem Que o pastor Chico Chagas É apenas um profeta Um pregador E que o poder Vem dele É dele E para ele São todas as coisas E para a glória de Deus Eles mesmo diziam Que o Senhor foi usado Exatamente usado Para curar Para salvar Olha o que diz o Salmo 92 Versículos 1 e 2 Como é bom render graças ao Senhor E cantar louvores ao teu nome Ó Altíssimo Anunciar de manhã o teu amor leal E de noite a tua fidelidade Quando fala render graças Está dizendo agradecer a Deus Com cânticos louvores ao nome dele Anunciar o seu amor leal O seu amor que não falha O salmista estava dizendo É bom te agradecer Deus Quando ele diz É bom te agradecer Ele está dizendo Nós agradecemos Porque o Senhor faz maravilhas em nossas vidas Aleluia Ô glória a Deus Olha aqui o que está escrito Em 1 Tessalonicenses 5,18 Dei graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês em Cristo Jesus Quando a palavra diz Dei graças em todas as circunstâncias Está dizendo Ou na alegria ou na dor Verdade Eu sei que aí do outro lado Talvez tem alguém dizendo Pastor está falando isso Porque a vida dele é boa Porque ele é um pastor presidente Porque onde ele chega Todo mundo ama Todo mundo dá presente Não se esqueça Que há poucos dias atrás Eu perdi meu neto O Pablo Você lembra né Muito próximo a mim Muito meu amigo Foi uma dor Terrível Mas nem por isso Eu deixei de agradecer a Deus Pelos anos que ele deu 29 anos que ele ficou ao nosso lado Então quero dizer Então quero dizer para você Que o pastor está lendo a palavra Que nós devemos dar graça Em todas as circunstâncias Mas eu estou pregando o que eu vivo Eu peço que Deus me dê forças Para pregar o que eu vivo E viver o que eu prego Aleluia Vocês viram que eu chorei Que eu sofri Eu sofro E choro até hoje né Mas eu continuo glorificando a ele Então eu não estou aqui inventando nada Eu estou aqui pregando o que eu sou Eu sou assim Eu sei quem meu Deus é E o que eu sou diante dele Apenas pó e cinza Então glorifico a ele Mesmo tendo perdido meu neto Mesmo tendo passado por essa surpresa De ele estar perfeito De repente morreu Mesmo assim eu disse Deus eu entendo E se o Senhor permitiu Eu aceito Amém Salmo 103 Versículo 2 amor Bendiga o Senhor Minha alma Não esqueça Nenhuma das suas bênçãos Bendiga Diga que Deus é bom Bendiga o Senhor A palavra está dizendo assim Minha alma Diga que Deus é bom Aleluia Não esqueça das suas bênçãos A Bíblia diz Se nós vamos agradecer a Deus Pelo que é bom Não vamos agradecer porque é ruim Jó disse isso Aleluia No meio do seu sofrimento Então nós temos que dizer a Deus Senhor Tudo que acontece na minha vida Diga assim irmãos e irmãs Tudo que acontece na minha vida Tem a tua permissão Tem a tua mão estendida A gente não vai aqui Fantasiar nada Porque todo mundo sabe Que ninguém quer viver Momentos tristes Mas as vezes Os momentos tristes É ferramenta de Deus É a escola de Deus É a faculdade de Jeová Nas nossas vidas Pra quê? Pra nos aperfeiçoar Pra nos fazer ver Que Deus é bom Olha o que diz Salmo 118 Versículo 24 Este é o dia em que o Senhor agiu Alegre-nos e exulte-nos neste dia Este é o dia que Deus trouxe vitória Então alegre-se Glorifique Exulte neste dia Olha o que fala Colossenses 3,17 Tudo que fizerem Seja em palavra Seja em ação Faço-no em nome do Senhor Jesus Dando por meio dele graças a Deus A palavra está dizendo Tudo que você for fazer Agradeça a Deus Aleluia Porque se você está fazendo É porque Ele está permitindo você fazer Glória a Deus Se você está passando por uma luta É porque Ele está permitindo vocês fazerem Olha aqui Efésios 1,16 Não deixe de dar graças por vocês Mencionando-os em minhas orações Quando o apóstolo Paulo escreveu isso Escreveu essa palavra aos irmãos de Éfeso Amor Ele estava dizendo Não deixe de dar graças por vocês E no meio desses vocês Existiam pessoas que estavam bem e que estavam mal Aleluia Verdade Os irmãos que nos acompanham São pão da vida De perto e à distância Tem uns que estão muito bem Tem outros que estão mal Nós aconselhamos pessoas todos os dias Passando por dificuldades terríveis Mas Paulo está dizendo Eu dou graças a Deus Eu dou graças a Deus Por quê? Porque vocês me têm E eu tenho vocês Eu dou graças a Deus Porque Deus me dá a oportunidade de dizer para vocês Suporte Os dias difíceis Porque a palavra de Deus nos diz Que depois de uma noite de lágrimas A alegria vem o amanhecer É verdade Glória a Deus Eu tenho certeza De que Deus Ele tem o melhor para nós E Ele vai nos dar o melhor Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Aquilo que Ele disse e fará Hebreus 12, 28 Portanto, já que estamos recebendo Um reino inabalável Sejamos agradecidos E assim adoremos a Deus De modo aceitável Com reverência E temor Você está recebendo o reino de Deus Esse reino Ele é inabalável Aleluia Agradeça a Deus por isso E adore a Ele Com reverência Com temor Por quê? Olha o Salmo 107, 1 Dei graças ao Senhor Porque Ele é bom E o Seu amor dura para sempre Está aí o motivo Agradeça a Deus Porque Ele é bom E o amor dEle dura para sempre Aleluia A palavra de Deus Olha o que vai falar aqui irmãos Que lindo No Salmo 50, versículo 23 Presta atenção Quem me oferece Sua gratidão Com sacrifício Honra-me E eu mostrarei a salvação de Deus Ao que anda nos meus caminhos Irmãos, você entendeu essa palavra? Aleluia Deus está dizendo que Quem oferece gratidão Com sacrifício Está honrando a Ele Eu estou sofrendo Mas eu agradeço Deus Eu sou grato Ele está dizendo que Ele vai mostrar a salvação Aquele que anda nos seus caminhos Aquele que independente da situação Glorifica o nome dEle Você veja, amados e queridos Queridas irmãs Que o livro dos Salmos Os 150 salmos Inclusive os salmos Davídicos Que são 75 Eles foram compostos Em momentos de muita dor De muito sofrimento No momento em que os salmistas Deveriam estar chorando Se lamentando Eles estavam cantando Às vezes em lágrimas Como Davi No meio da solidão No meio da solidão Da perseguição Ele não deixava de agradecer a Deus Então nós temos que ter a mesma forma De adorar ao Senhor Efésios 5,20 Dando graças constantemente a Deus Que está querendo dizer É para a tua glória É porque você vai me dar vitória E eu vou contar para todos Quem o Senhor é Lembra quando Marta e Maria mandou chamar Jesus para curar Lázaro E ele disse, essa doença não é para a morte É para a glória de Deus A doença veio, Lázaro morreu Mas a glória de Deus Foi manifestada com grande poder Ao arrancar ele do túmulo após 4 dias Então essa luta Que você está passando agora Essa luta Que eu já passei agora Ultimamente, foi uma luta terrível A perda do meu neto, eu sei que é para a glória dele Por quê? Porque Romanos 8 28 diz que tudo coopera Para o bem dos que amam a Deus Olha o que fala a palavra De Deus aqui no Salmo 100 Versículos de 1 a 5 Clame o Senhor todos habitantes da terra Prestem culto ao Senhor Com alegria Entre na sua presença Com cântico alegres Reconheça que o Senhor é o nosso Deus Ele nos fez e somos dele Somos o seu povo E rebanho do seu pastoreio Entrem por suas portas Com ações de graças E em seus átrios com louvor Dei graças e bendiga ao seu nome Pois o Senhor é bom E o seu amor é leal e eterno E sua fidelidade permanece por todas as gerações A palavra está dizendo para entrar nos átrios do Senhor com alegria Você sabe o que quer dizer isso? Entre na casa de Deus glorificando o nome dele Aleluia Entre na casa de Deus adorando o nome dele No momento que você for para a igreja No momento que você transformar a sua casa numa igreja Faça isso com alegria Mostre que você é uma pessoa que tem Deus na vida E que você ama a Deus independente da situação É verdade Sabe por que meus amados? Porque Deus é grande Porque Deus não vai esquecer Daquilo que você tem feito por Ele O Senhor não esquecerá Nós vamos orar agora Nessa manhã é manhã de gratidão Você pode estar pensando Minha dispensa está vazia Mas glorifica o nome do Senhor Eu estou com a enfermidade Mas glorifica o nome do Senhor Nessa manhã é gratidão E quando a gente é grato Nosso Deus ele opera Ele opera e é fiel para cumprir E chegar com escape na hora certa Então seja grato ao Senhor Nessa manhã diga Obrigado Senhor por mais uma noite E permitir estar aqui ao amanhecer contigo Amém Louvado seja Deus A nossa oração agora é uma oração de gratidão Louvado seja o teu nome Amém Igreja Ore conosco agora Santo Pai Sim meu Deus Eterno Deus Pai querido Deus amado Nós queremos agradecer Pela nossa viagem a Salvador Senhor Obrigada Senhor Pelo encontro que tivemos ali Com suas filhas Com teus filhos Encontro de tanto amor Onde o teu nome foi adorado Onde o Senhor manifestou o seu poder Onde o Senhor renovou Sem o afé do teu povo Que vai ao teus pés Queremos agradecer Deus Pela vida do pastor Antônio César Da pastora Carla Pela vida de cada uma das nossas ovelhinhas Ali do estado da Bahia De Sergipe De todo o Brasil Obrigado Senhor Obrigado Deus Porque o Senhor estabeleceu No seu Santo Espírito Amizades verdadeiras Pessoas Deus Que amam o Senhor E que estão unidos a nós Pelos laços do Espírito Santo E do sangue de Jesus Cristo Pai O nosso pedido Deus É para que o Senhor Abençoe a igreja Pão da vida Onde quer que ela chegue Ainda este ano Deus Vamos estar abrindo a igreja Em São Luís do Maranhão também Em nome de Jesus Com a sua permissão Meu Deus Por isso Pai Que nós queremos Agradecer ao Senhor Pelas portas abertas Pelas vidas Deus Que o Senhor tem levantado Para serem dizimistas E ofertantes desta obra E o nosso pedido Deus É que o Senhor derrame Das janelas dos céus Sim meu Pai Bênçãos grandiosas Sobre a vida dos Teus filhos E filhas que estão conosco Fazendo a Tua obra Ó Deus Abençoa Multiplica Pai querido Enche de alegria Na alma No coração Sim meu Deus Multiplica na vida Seu trazendo a prosperidade Para os Teus filhos e filhas Para que possam cada vez mais Ajudar a Tua obra Derrama Pai Do Teu Santo Espírito Sobre estas vidas Os frutos Os dons A alegria de Te servir Deus Pai eu peço Que o Senhor Teu honre a cada um Que faz votos E propósitos Com a casa do Pai Que o Senhor Abençoe Deus Os que oram E pedem oportunidade Para ajudar esta obra Senhor Em nome de Jesus É em Teu nome Ajuda Deus Poderosamente Os Teus filhos e filhas Que estão conosco Nesta obra Abençoa todos Os nossos pastores Pastoras Todos os obreiros Desta obra Todas as ovelhinhas Nossas moderadoras Moderadores Estende a Tua mão santa Cheia de poder Cura as enfermidades Sim Deus Renova a fé Senhor Traz renovo Para a vida Dos Teus filhos e filhas Sim meu Deus E enche-os Da Tua maravilhosa E santa presença Porque Pai Sem Ti nada somos Nem nada podemos fazer Por isso nós agradecemos Paisinho Pedindo que o Senhor Renove as forças De todos os Teus filhos e filhas Que já tem uma certa idade Que já se sente cansados Renove as forças Meu Deus Enche Deus Do Teu santo e maravilhoso Espírito É o nosso pedido No nome santo de Jesus Cristo Amém 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 Paisinho Amém Pai Amém Papai Daqui a pouco tem um puto no lar Nesta terça-feira Dia 29 E nós vamos mostrando os presentes Que nós ganhamos É E o nosso É E o nosso Coraçãozinho Cheio de amor E hoje é terça Em nome de Jesus Fonte dos que clamam E amanhã tem consagração Sim Amanhã em nome de Jesus É o que nós mais pedimos Que venhamos clamar Pela nossa cidade Pela nossa família Amanhã tem a oração matinal Cinco da manhã Tem a consagração A tarde Logo depois A quarta-feira profética Na sede da Pão da Vida Vocês viram Foi uma festa Teve almas para Jesus Na sede da Pão da Vida Parece que foi seis É Não sei quantas Não sei quantas Depois eu vou saber Sei que eu fiquei muito alegre Porque eu vi Teve doze almas Em Salvador, Bahia E outras almas Que aceitaram Jesus Nas igrejas Pão da Vida Espalhadas pelo Brasil E pelo mundo Que maravilha Que Deus abençoe Bom dia Deus abençoe igreja Até mais tarde Se inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe, tá bom? E a gente se encontra Daqui a pouquinho Depois do Pastor Gabriel Batley E o Bom Dia Jesus Fiquem na paz Deus abençoe poderosamente Em nome de Jesus Amém Obrigado